A CIDADE NO BRASIL 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 A Transalp não é melhor dirigida que a Harley? Eu acho, mas tem gente que não acha O bom da Harley é que ela é ABS A Transalp não Então você fica no senhar E o outro Na pancada A Harley absorve Muitas vezes mais o impacto A Harley é mais confortável A sirene dela é melhor Olha o tamanho da sirene Olha o tamanho da sirene Nem o da Harley Nem o da Transalp não é o outro Eu já vou mudar para a faixa central aqui Bora, passa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música O que é o Lula Que a acha que é o Lula Que a acha que é o Lula Ache que é o Lula Música 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 Tem que ser o vireiro do Peugeot, né? Praticamente eu tô com um ponto lá na frente só Se eu acelero A expressão mata ponta é essa Quando o cara quer acelerar Quando o reforço vai muito rápido Depende também se tiver muita via pra fechar Agora já tem mais cinco lá na frente Aí tu vai controlando a velocidade Eu só perguntei, tinha que aumentar o número de muito mais motos Então, é por isso que quanto mais motos, melhor Fica mais seguro Mais rápido É, mais a segurança Os caras arreundacem essa carga, hein? Pô, o sargento só vai e vai Pô, o sargento são os pilotos que parecem mais motão, assim Cara, não faz motão, cara São motões experientes, né? Não, tinha soldado aqui na ponta O Guilherme, o Guilherme era porra, soldado Tomada não passar Sof Mano, não saiba Pô Boaz 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 Esse aqui é que não deu espaço, né? Só que tem dois que é impossível você evitar, não tem como evitar Não tem como evitar, você infelizmente não tem o que fazer Você é consciente, escutou a sirena e encosta Tem gente que não consegue entender o que é a sirena Olha Vamos comprar um crack ali, nem faz merda Aqui embaixo entra direto nas torres? Já, ali onde está entrando aquele carro ali Aqui tem uns nóis, tem uns caras que ficam em cima ali filmando Talvez filmei as carretas aqui em cima Olha aqui, está na serpônica Estou em cima dessa mureia, até me escurei no poste e fiquei fumando Esse aqui eu não sei se está gravando, fica todo mundo cuidando Alguém tem que parar um pouco da frente da carreira da carreira Quer ver aqui, nesse poste aqui Olha esse aqui Parece que ela tinha perigosinha aqui para baixo Aqui é perigoso, na verdade Aqui é por causa da favela, né? Eu já caí nesse dia Se machucou não? Não, cruzei de uma rua com a outra por dentro Fila merda, os carros estão mal parados É aqui, é perigoso As carreiras vão por lá, né? Dá uma volta por lá Já vem uma ocorrência aqui uma vez Um caminhão bateu num carro Vem aqui Vem aqui Aqui que quase vinha que o pessoal do time Que a gente veio aqui O cara queria que a gente fosse entrar na favela Aí não tinha como, né? A gente ficou indo para aquele poste lá Olha, esses nós é uma maldição Tem muita olheira aqui também, né? Muita olheira Eles aqui já vêm das torres Nós ficamos no poste, tem aquele posto ali, parado ali A Erika está saindo agora de casa Ela passa aqui, a gente trabalha Manda ela filmar Daí eu falei Dependendo da hora que nós saímos Mas vamos passar por vocês Só que não vai dar Porque é muito rápido Ela trabalha onde? No aeroporto No aeroporto? Pô, ela segue na pista de filmagem ou não? Ou ela é continuadora? Não, ela trabalha ali dentro do embarque mesmo Na sala das repartições públicas Ah, mas... Ela não fica no DTC ela faz Eu pensei em aposentar e trabalhar no aeroporto De alguma coisa, sabia? Por que podia trabalhar lá? No aeroporto Deixa eu aposentar Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa que desce na pista Não Não Alguma coisa para catar detritos Tem que fazer algum curso para a erda aí Não, sem concurso Não, sem concurso O cara não consegue saber que não pode sair Cadê a sirene? Oh, o presc da Mete pra vão ira aqui na O general de exército tem O sargento quer também, mas a gente dispensa Aqui é só o general, ministro do estado Presidente e qualquer autoridade De outro país Quem estiver recuperando, limpa essa faixa da esquerda Os carros estão tudo aqui Só que é duro que tem gente que quer cair para a esquerda Para virar nas agulhas Essa aqui é a droga O cara foi e voltou Para quem também tivesse que... Está piscando e está gravando A ponte mais feia do planeta É a primeira hora de casa essa ponte feia Tá 80 milhões, imagina Só para cara mesmo Esse horário é mais tranquilo que... É, eu estou vendo O dia que eu fui era mais tarde A gente foi só... A nossa viatura e... Foi isso É, aquele é o pior horário de se passar lá É... Linha verde também é muito ruim Tem alguns horários de linha verde que são péssicos Linha verde é chata Porcarina Fizeram uma obra gigantesca Milhões de reais Não previram a... Um viaduto Aí qual que era o lema Na época do... O prefeito lá A BR divide a cidade Vamos acabar com isso Continua dividindo a linha verde Continua dividindo a cidade Porcarina A cidade vai crescendo Não adianta, cara A obra de arte Tem que ter a obra de arte Para fazer o trânsito Não tem outra situação E quanto mais demora para fazer Pior fica Porque vai ocupando mais espaço As trânsito A trânsito nem faz barulho Não dá uma sirena É muito faquinha Olha o louco ali A gente tá dançando lá Só que tem vim pro clicar Atrás dele, tá vendo lá? Ele tá crescendo Ele tava fazendo Ele vai descer aonde? No aeroporto lá? No embarque? Primeiro que chegar lá Reserva um espaço pra mim lá E aí 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 O que vai dar uma rai E aí E aí E aí E aí E aí Mas é turístico, tem apoio, né, senão... O pessoal faz muito, tem até pacote daqui do Brasil pra ir pra lá, só que é caríssimo, né, tipo coisa de, sei lá... Já vi o pessoal alugando um motorhome pra... Um trailer, né, pra fazer aquilo lá. Ah, mas ali tem que fazer de moto, né? Eu vou fazer de bike. Não sei por quantos estados, não sei, acho que é 70 e pouca cidade... Dá quantos quilômetros? Ah, não sei falar do seu lugar. Na verdade a rota meia-meia, ela cruza de leste-oeste, né, ela corta o quê? Só que daí tem lugar que ela não é, ela virou uma estrada normal. Tem lugar que é meio deserto, tem lugar que é... Cheio de curva... Essa parte que é mais legal, né, o pessoal... Que eu fazia inglês, tinha uma professora minha que loucou, né, cara... Foi morar com uma tia dela, e a tia não tava dando muito sério morar com a tia dela lá quando ela tinha 18 anos. Ela conheceu um cara lá, fez essa rota meia-meia com o cara, assim... Ah, certeza! O cara era ricão, assim, tipo... Cara, ela era muito louca. É isso que tá doidão pra arrumar um carro ricão também pra ir pra lá. Não? Não? Tá cerrado assim também aqui, tá fechado as duas faixas atrás, né, as três faixas tá fechado. Não, não, mas tava bem poucos anos atrás lá. Eu vi lá não tá... É porque esse horário, o fluxo não é com o aeroporto, né, o fluxo é contrário. É lá, ó, tem mais carro. Mas tu vai fechando tanto, vai segurando tanto o carro pra trás que vai limpando automaticamente, né? É. É que o cara sai lá atrás, lá tem como o cara deixa espaço, é o bateu já. É. 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 Pô, tá ruim aí, ô, senhor? É. É, agora tá pulindo, tô 80, tá pulando? É. Não, tá 40. É pra outra obra também, que era pra copo. É. 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 . 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 Vou começar a andar de faixa aqui O general agradeceu a vocês? Agradeceu, tudo, né? Ele não foi que juntou a cada um, não deu tempo? Sim, ele falou que... Falou... De praxe O mais legal que isso aí é só o... O mais legal que isso aqui é só o túnel com o caminhão fazendo... Olha o São Paulo lá, a Alfa em São Paulo, que pegou um monte de túnel, né? Que maneiro Quem chegar primeiro no embarque aí já reserva a vaga Acho que vai parar em Filioturco, que é muita... É... Não é que você vai com todo mundo, né? Acho que... Seguimos pelo menos para fora, mas... Os outros devem ficar com tudo em Filioturco Ali é o... Como ele vê, será? Vou mudar de faixa aqui Nunca lembro se o desembarque é... Claro! O desembarque é... Acho que o embarque é o mais... A faixa mais atirei Eu sempre vejo na hora Eu sempre confundo também Toda vez que no equilíbrio Mas se não me engano, o embarque é... Não, é... Chega lá e ele... Não, você vai reto lá, não está ainda aqui Embarque ou desembarque em frente? Tá, mas qual? Não Eu queria falar Aí, ó... O desembarque é em cima Desembarque é reto Embarque é aqui, ó Embarque é... Embarque é... Embarque é para cá Ué! Isso é no embarque, tá? É no embarque, pessoal É no embarque, pessoal Não é desembarque, não Desculpa, policial É raro É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo É todo mundo É Caraca, tá indo tão bem, cara Obrigado, pessoal Obrigado por ter reservado a vaga para mim aqui em cima Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Estamos feia aí, né? Estamos feia aí, né? Estamos feia aí Estamos feia aí Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal